No Vale do Aço, um idoso de 66 anos, ele foi morto a facadas pela própria companheira. Nossa, eu te amo, meu amor. Vamos morar junto? Vamos morar. A gente mora, divide as finanças, a gente faz amor. Só love, só love. O crime foi registrado na madrugada dessa segunda-feira num bairro ideal, em Patinca. Segundo a Polícia Militar, a mulher esfaqueou a vítima depois de uma discussão. A Gisele Ferreira está chegando com os detalhes dessa ocorrência sangrenta do Vale do Aço. Boa tarde para você. Boa tarde, Nico, para você e para todos que nos assistem. A vítima deste homicídio é o Mauro Lúcio de Moura, de 66 anos. E a suspeita, que confessou o crime, inclusive, é a mulher dele de 59 anos de idade. A ocorrência aconteceu da seguinte forma. O SAMU foi acionado por uma pessoa alegando que a vítima tinha sido esfaqueada e que estava deitada no sofá. O SAMU chegou lá, nessa residência, onde momentos antes estava acontecendo uma confraternização ali e constatou o óbito da vítima. A polícia, então, foi chamada. E é uma ocorrência que envolve várias pessoas, porque tinham outras pessoas na casa, Nico. E a polícia foi até o local, colheu o depoimento de várias pessoas que estavam ali e chegou até esta mulher, né? A mulher de 59 anos, que é a companheira da vítima. A polícia encontrou essa mulher que havia fugido do local e estava escondida em um apartamento no bairro Canaã. E seria sido o gênero dela que teria dado fuga para ela. A polícia chegou até este apartamento, abordou a mulher e ela confessou o crime e disse que esfaqueou o companheiro durante uma discussão dos dois. Então, a mulher foi presa em flagrante, mas a polícia também conduziu o gênero dela, que deu fuga para ela. Inclusive, ele mencionou isso no próprio relato da polícia militar. O carro que foi usado para dar fuga foi também apreendido. E além dos dois, o namorado da filha e uma outra mulher também foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Então, são várias pessoas envolvidas nesta ocorrência. A perícia da polícia civil esteve no local e também conseguiu apreender a arma do crime. E o caso agora será investigado, viu? É, Gisele. Se a investigação comprovar a participação desse tantão de gente, cada qual vai responder consoante a sua ação delituosa nesse crime de homicídio, né? Mas que coisa? É um crime passional que decorre de uma discussão doméstica? Porque hoje as coisas são todas decididas na base da violência. É, ninguém acha cordo. Não tem mediador da paz. Ainda existe o Nobel da paz? Tem esse prêmio ainda, não tem? Hã? Tem? Fala Nobel, Nobel da paz. Porque não tem mediador de paz mais. Não tem isso mais. Hein, Gisele? Não tem mais, né? Pois é, Nico. Infelizmente, hoje as pessoas acham que podem resolver os problemas desta forma, com violência. E a gente sabe que violência gera violência. Não é a opção de se resolver uma discussão, de resolver um problema, né? Inclusive, em situações, assim, de casos onde há violência doméstica, é preciso sim, né? A gente sempre fala aqui que as pessoas de fora se intrometam nessa situação, para que não haja situações como essa que a gente está relatando aqui agora. Com certeza, viu, Gisele? Eu vi uma propaganda sobre isso, né? Aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Mete sim, né? Mete sim, né? O Ministério Público está batendo pesado nisso aí. Nesse caso aí, foi a violência reversa. Que a gente também não quer falar aqui de mulher matando companheiro, né? A gente não quer falar de um dos dois casos, né? Obrigado, viu, Gisele?